É meu parceiro Murilo, a vida é amarga Mas com gole de cachaça a vida fica ótima meu parceiro Fase ruim sempre passa Que nada, então bora tomar duas doses de cachaça ali, bora! Quem é que entende o coração? Quando dá sentido certo ele vai na contramão O meu amor próprio já perdeu o jogo Nesse vai e fica o do que nem um bobo Quando você vai e fica pensando se outro ser humano Te usa igual você faz comigo Me pega de jeito sem dar tchau direito Se veste e sai falando Quando eu quiser de novo eu te ligo Ela me usa, me xinga, me gana Mas me segura com a surra que me tá em cima da cama Ela me usa, me xinga, me gana Mas me segura com a surra que me tá em cima da cama Meu parceiro Murilo, a cachaça Fala meu parceiro É melhor sofrer tomando cachaça do que namorando e tomando gás Vamos acabar com a cachaça do bar Ô saudade dela Quem é que entende o coração? Quando dá sentido certo ele vai na contramão O meu amor próprio já perdeu o jogo Nesse vai e fica o do que nem um bobo Quando você vai e fica pensando se outro ser humano Te usa igual você faz comigo Me pega de jeito sem dar tchau direito Se veste e sai falando Quando eu quiser de novo eu te ligo Ela me usa, me xinga, me gana Mas me segura com a surra que me tá em cima da cama Ela me usa, me xinga, me gana Mas me segura com a surra que me tá em cima da cama Ela me usa, me xinga, me gana Mas me segura com a surra que me tá em cima da cama Ô saudade dela Hoje vamos acabar com a cachaça do bar Dizem que vai chamar Agora meu parceiro tem me corte É isso, bora, dê, bora Me xinga, me gana Mas me segura com a surra que me tá em cima da cama Ela me usa, me xinga, me gana Mas me segura com a surra que me tá em cima da cama Ela me usa, me xinga, me gana Mas me segura com a surra que me tá em cima da cama Ela me usa, me xinga, me gana Mas me segura com a surra que me tá em cima da cama Ô saudade dela Hoje vamos acabar com a cachaça do bar Dizem que paixão mata Bora meu parceiro, DM corte isso, bora devor